Murilo Villasboas, o corpo de um líder comunitário, o Júnior Marinho, está sendo velado agora no cemitério municipal de Plataforma. A repórter Lara Linhares acompanha ao vivo e tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Lara. Boa tarde, Pablo. Isso mesmo, eu falo aqui diretamente do cemitério de Plataforma. A gente acompanhou o velório, o final do velório que aconteceu em Paripe e o corpo acabou de chegar aqui. Valdemar Marinho era conhecido como Júnior Marinho, líder comunitário, foi assassinato ontem na porta de casa, no bairro de Paripe, no início da manhã de domingo. Eu vou conversar agora com Gil, que também é líder comunitário, era amigo de Júnior. Gil, ele tinha inimigos, era conhecido na região pelo trabalho, já me informaram que ele fazia um trabalho também muito pertinente, muito importante, com crianças e adolescentes vulneráveis ao tráfico, expostos a situações de vulnerabilidade, que talvez por isso ele pudesse ter inimigos. O que você me diria sobre isso? Boa tarde a todos. Eu quero dizer que Júnior Marinho é um líder comunitário, como todos os nossos líderes comunitários, que fazia um trabalho pra sua comunidade. O nosso objetivo, o objetivo do líder comunitário, é ajudar toda a sua comunidade dos bairros. O líder comunitário, ele tá aberto pra conversar, dialogar com todos da comunidade, quem seja, A, B ou C, estamos aqui pra ajudar a comunidade. Então, a importância hoje de Júnior Marinho, que tinha um trabalho maravilhoso, um trabalho social, ele era agente socioeducativo, como tem aqui vários alunos dele, que ele formava essas pessoas pra que integrasse a sociedade, fossem pessoas de bem. Então, Júnior Marinho era uma pessoa fantástica, é um colega, é um líder comunitário, é que, é como eu digo, o nosso líder comunitário, a gente tem que ser valorizado, tanto na gestão municipal, gestão estadual, o líder comunitário é que está junto com a sua comunidade. Nós somos contra qualquer tipo de violência, infelizmente, Júnior Marinho ceifaram a vida dele, o que eu tenho a dizer é o seguinte, hoje é um dia de muito sofrimento, de muita dor, né, muita dor e muito sofrimento, nós estamos ouvindo aí os gritos de parentes, amigos, que era uma pessoa que ajudava muito a comunidade. Esse papel do líder comunitário é muito importante, infelizmente aconteceu essa tragédia, e que a polícia, sim, vai investigar e vai pegar os culpados. Esse homicídio está sendo investigado pela terceira delegacia de homicídios. Gil, queria que você me dissesse como é que a comunidade recebeu isso. Imagina que com muito espanto ele estava na porta de casa ontem, quando foi assassinado. É, na verdade, todos nós estamos em choque, foi uma coisa inesperada. Todos nós estamos muito sentidos, eu digo, todos os líderes comunitários de Salvador e da Bahia estão muito tristes com esse acontecimento, realmente, com Júnior Marinho, um líder, um líder nato, que só fazia ajudar as pessoas, né, esse é o papel do líder, o líder é para ajudar a sua comunidade, abrir uma linha de diálogo com qualquer um, com qualquer que seja. A gente é contra qualquer tipo de violência, e aí agora, eu tenho certeza que a polícia, é o caso da polícia aí, elas vão entrar em investigação para tentar descobrir. Você me falou que ele também, Júnior, desenvolvia um trabalho junto a uma ONG. A gente vê que tem muitos agentes, agentes socioeducativos aqui, fizeram homenagem na entrada do corpo. Me fale um pouquinho sobre esse trabalho que era desenvolvido por Júnior. É, o trabalho de Júnior realmente pegava essas pessoas de toda a comunidade, tanto da comunidade dele e diversas, de toda Salvador, né, e fazia um trabalho, né, e formava esses jovens, essas mulheres, né, para que fizessem esse papel do agente, que é acolher as crianças, os adolescentes, os idosos, todas aquelas pessoas realmente que necessitam de ajuda. Era muito querido entre a comunidade, a gente vê aqui que o enterro está cheio, o velório também tinha muita gente, eu cheguei no finalzinho, mas era um cara muito querido, como você falou, a gente vê aqui a todo instante pessoas chorando, gritando, realmente ainda sem acreditar no que aconteceu. Sim, sim, estamos aqui realmente anestesiados, porque a gente parece um pesadelo, né, um pesadelo de Júnior ter partido dessa forma tão triste, né. E aí as autoridades, eu tenho certeza que irá pegar os culpados, né, responsabilizar os culpados. Mas eu torno a dizer que nós, líderes comunitários, temos que ser mais ouvidos, temos que ser mais valorizados, porque o nosso papel não é fácil, né. E aí quando acontece uma coisa dessa, a gente tem que se unir realmente para que não venha a acontecer de novo. é como eu digo, o líder, o papel do líder comunitário é ajudar a sua comunidade e abrir a linha de diálogos com todos. É isso que a gente faz. Vocês têm medo de realizar esse trabalho em comunidades vulneráveis? Não, não. O líder comunitário, infelizmente, está exposto à diversidade da vida, isso faz parte do nosso dia a dia, mas como eu disse, o papel do líder comunitário é cuidar da sua comunidade e abrir uma linha de diálogo com qualquer um. Essas são as palavras de Gil, que também é líder comunitário, era amigo de Valdemar, conhecido como Júnior Marinho, líder comunitário, atuava na comunidade de Paripe, foi morto ontem, no início da manhã desse domingo, na porta de casa, no bairro de Paripe. Eu volto a qualquer momento aqui do Cemitério de Plataforma trazendo mais informações sobre esse enteigo. É com vocês no estúdio. Ô, Lara, muito obrigado. Inclusive, eu vou pedir um favor pra você, Lara, que você mande um abraço aí pra todos esses líderes que aí estão, que são os amigos, né? Pablo, desde ontem eu tô... Ontem, né, teve o Bahia, teve aquela coisa toda, a gente tá comemorando aqui, mas desde ontem eu tô com o coração partido, cara. Sabe aquele cara que você fala todo dia? Eu falava todo dia com o Júnior. Júnior é um líder comunitário que ele me botou num grupo de lideranças comunitárias, mais um grupo que ele criou. Ontem eu tava aqui com Deus, eu vim apresentar um no Campo do 4, e aí a gente recebeu essa notícia triste. Na mesma hora, eu liguei pra Iana, que é a companheira de Júnior Marinho. Você se lembra, não tem muito tempo, ele participou com a gente no Ao Vivo aqui. Na semana passada, você colocou no ar o vídeo da soja, lá na região dos caminhões que seguem pro porto de Aratu. Ou seja, eu tô com o coração partido, porque é um cara bacana, é um cara queridíssimo, sobretudo por lideranças comunitárias. O subúrbio tá de luto, então fica aqui o meu abraço pra família e fortalecer. E a gente precisa continuar o trabalho brilhante de Júnior Marinho aí na comunidade de Paripe, da Estrada do Derba. Irmão, onde você estiver, velho, que o papai do céu cuide sempre de você. Um cidadão atuante que sirva de inspiração pra as lideranças comunitárias, o bem-estar do coletivo, era o objetivo dele. E aí E aí